A pequena Maria Vitória, de 5 anos de idade, ainda está desaparecida e os seus familiares, moradores do bairro Aviso, pedem socorro às autoridades policiais. Na tarde da última terça-feira, ela foi retirada da escola Ceim Aristides Pinto Caldeira por uma pessoa bem familiar, a própria mãe biológica. O problema é que, por força de decisão judicial, a mãe perdeu a guarda definitiva da filha, o que foi passado para uma tia da menor. De acordo com a família, a mãe não tinha autorização para pegar a menina. Por isso, a polícia trata o caso como sequestro de incapaz. A bisavó, que cuida da criança, deu entrevista para um site da cidade, revelando o que aconteceu no dia do sequestro e chamou a atitude da escola em liberar a criança de responsável. Ela estava na escola, em volta de 4 e meia da tarde, que a menina foi piscada na escola, chegou lá, a mãe biológica tinha pegado a menina e eles entregaram a menina. Não procurou saber quem era e quem não era, entregou. Eu me acho uma falta de responsabilidade muito grande, entendeu? O que eles poderiam ter feito? Da hora que, no momento que ela chegou, falando que ela era a mãe da menina, ele perguntasse o nome dela. Porque lá tem pessoas que pegam a menina, levam e que trazem, entendeu? Só que eles não fizeram isso, entregaram a menina. Eu me sinto insegura, tanto a mim como várias mães. Sinto insegura. Na delegacia da cidade, a informação é de que as buscas continuam sendo feitas para encontrar a mãe biológica, que atende pelo prenome de Tatiane, e a criança, Maria Vitória. A mãe deve responder por sequestro, de acordo com a polícia. Em nota, a Secretaria de Educação disse que já instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso.